O que é que guardámos a maioria destas coisas? Nem me lembro porque é que guardámos a maioria destas coisas. Não te lembras desse papagaio? Aturávamos para louvoar com a mãe e com o pai. Desses dias fazem parte do passado. Não dá para acreditar. Estava a brincar com o papagaio e ficou preso numa arma. Mary. Poppins, voltou. E nem parece ter envelhecido. A sério, nunca se discute a idade de uma senhora, Michael. Achava que te tinha ensinado melhor. Este Natal. O que é que a traz aqui, depois de tanto tempo? A mesma coisa que a primeira vez vim tomar conta das crianças Banks. Nós! Ou sim, de vocês também. Quando te perderes, estamos prestes a perder a nossa casa. Está tudo a desmoronar-se desde que a vossa mãe. Lembra-te. Sinto falta da mãe. Nada se perdeu, apenas não. Às vezes. A magia regressa sempre. Ainda bem que veio quando veio Mary Poppins. Como é que fez isso? O quê? Então tem andado a encher as cabeças dos miúdos conspirados. Esqueceu-se de como é ser criança. Tudo é possível. Até o impossível. Aqui vamos nós. O regresso de Mary Poppins Dezembro nos cinemas Obrigado.